É, este mundo está de pernas para o alto. Imagina, em plena crise de Covid, essa doença que afetou o mundo inteiro, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas pelo mundo, onde ainda não está totalmente curada essa doença, sempre aparecendo novas, como a Delta, como o micro, bem, o vírus, sempre em mutação. E a gente, tomando as vacinas, mostraram para o mundo inteiro que a união de todos os países em busca de uma vacina seria a união perfeita de todas as nações, bem. No dia de hoje, acordamos com a notícia que a Rússia bombardeou a Ucrânia, bem. Não existe motivos no mundo que faça um país com poder de tanto armamento, tanta força, em pleno mundo que vivemos, uma nação querer atacar outra nação por causa de territórios. Quantos anos já vivem naqueles territórios? Porém, aconteceu novamente. A ambição do ser humano leva à morte de muitos. Muitos morreram e muitos morrerão, porque a ganância do ser humano é enorme. Bem, imagina, se aqui a gente estamos no Brasil, já estamos com medo da guerra, imagina quem mora lá. A procura de sair do país, a procura de deixar todas as coisas conquistadas, com muita garra, com muitos anos, os familiares que estão espalhados pelo mundo afora, dos ucranianos, o que estão pensando nesse momento? Somente porque alguns homens querem brincar de guerra, querem mostrar o seu poder, o seu poder, né, soberano sobre as armas. Enfim, não querem saber que do outro lado também tem o ser humano, de carne e osso. A palavra foi muito bem excluída por todos nós, quando o mundo se deu mundo. A palavra chama ser humano, e não estão sendo humanos, porque tantas pessoas já morreram de ontem para hoje, e tantas outras estão preparando para se matar. Hoje foi dito que os homens de 18 a 60, 68 anos na Ucrânia terão que brigar. São pais de famílias, senhores que já têm filhos, têm família formada, e agora têm que se preparar para uma guerra? Aonde vivemos? Será que a Primeira Guerra Mundial, será que a Segunda Guerra Mundial, não mostrou o tanto que o mundo perdeu com isso? Moramos, vivemos no planeta chamado Terra, um planeta maravilhoso que Deus nos deu. Tantos planetas estão ao nosso redor, nenhum deles foi provado que existe a vida, que existe morada para o ser humano. Mas, o planeta Terra, que é perfeito com tudo, as árvores, os pássaros, a água, a terra, tudo que se planta nasce, tudo que se planta dá, tem tudo que o ser humano precisa. Basta procurar, encontrará. Deus fez tudo com perfeição. Mas o homem procura outros planetas, outras moradias, outros lugares, que não seja a Terra. Tudo bem, a gente também tem que se precaver, porque os dinossauros não se precaveram e foram extintos. Bem, o ser humano tem uma inteligência, quem tem fim, seria superior aos animais, mas inteligência para o bem ou para o mal? Fica essa pergunta. Que Deus abençoe todos vocês no dia de hoje. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe. E vamos torcer para que essa guerra tenha um fim pacífico, antes mesmo de começar integralmente. que os países possam conversar e que a Rússia possa regredir nesse ato hostil de guerra, de matar humano, matar ser humano. E vamos fazer, igual no começo, juntar todos os países em uma só pensamento, a união de todos os povos. Que assim seja. Boa noite para todos vocês.